Salve família, beleza? Vou deixar o meu gol lá na Privilégio Acústico, mano Pra quem não sabe, eu achei os forros de porta no acrílico jogado, mano, na porta de uma loja Vou reformar ele inteiro, vai ficar aqui trem top, mano E vamos montar lá na loja Privilégio O Thiagão aí é um cara muito forte, muito bom de serviço Vou deixar o carro lá pra gente fazer uma coisa massa, beleza? E pra quem tá chegando agora não sabe, mano Tô fazendo a rifa da minha Saveiro Quadrada Saveiro com teto solar, suspensão a ar Top demais, manaram 18 por apenas 10 reais Ou caso você quer mais números, tem uma promoção Você compra 7 números e paga apenas 50 reais, beleza? Então família, é isso aí Já vamos diretamente pro vídeo e tamo junto Aí galera, você chega na loja do cara, o cara tá aqui no 12 E aí meu rei? Isso aqui é porque é patrão, ó Patrão pra ficar rico é de jeito, é pôr a mão na massa, né não? Tem que trabalhar Tem que trabalhar Olha os projetinhos, ó, tanto fez de gol aqui Golzeira top Outro golzeiro aqui, G5 Olha só Bonito, hein? Fazendo a parte de trás aí, ó Ficando bem top Mano de Deus, parece que vai derreter nesse calor dessa Goiânia, véi Você tá louco, filho Mano, o sol aqui tá rachando Eu acho que hoje tá uns 40 graus, mano Mas a sensação térmica parece que tá quase 50 Você tá louco Sai até água no olho Galera, ó, pra quem não sabe Tiagão da Privilege, um dos caras referência E ele vai montar meu som, vai, meu som Um golzinho desse aqui, ó Meu gol G5 Igual esse Mais um pra família Mais um pra família E é o seguinte, gente Tem tantos anos que eu tô sem som Nem sei mais o que quer um som no pé da orelha Eu acho que o último carro de som que eu tive foi a F250 Depois da luta vai te falar com o som Mano, tô passando da hora E agora, da onde que vai ser meu som? Privilégio, filho O homem é brabo Hã? Era do Kennedy Kennedy da de Zand Já montei um carnê lá também Minha saveiro cross Antes de ir pra deboche Era de lá Aí, mano Tá aí, ó O que que nós temos que fazer aqui nela? Fazer o zarim O nome pra arrancar Agora é de Zand Não é mais de Zand Agora é privilégio Aí qualquer coisa pinta, né? Arranca aí, pinta por dentro Por fora Vê o que que dá pra fazer Um trem massa Tiagão, o que que você acha De nós lançar o zarim no acrílico? Cara, eu acho que nós deveria fazer um fogo por inteiro Tá vendo aqui? Ele não é dobrado Ele é montado É, ele é montado Ele é mais antigo Olha aí, galera O cara já tá tendo uns projetos pra nós aqui, ó Aí, galera, ó Viemos que ver uma saveirinha que o Tiago montou agora essa semana passada Ela é quanto de grave aqui? Doze Doze Nossa, a bicha aparece em dezesseis, hein? Ficou espalhado Deve dar uma litragem da porra, hein? Uma litragem boa Aí, galera, ó Pensem os trem top aqui na Saveiro Então tá aí, fi Ó, privilégio Sempre tá aí no comando aí Os caras montam os trenzinhos da hora Olha aí Ô, Tiago, esse forro que você fez foi reformado ou fez do zero? Do zero Fez do zero? Vamos ver o que foi reformado aqui pra caixa de graça Ah, só a caixa que foi reformada Que tinha mostrado sem tinta, né? Mano Caraca, olha aí Colocou até aquele LED prêmio, Tiago? Ficou doido, hein? Ficou doido Olha aí Mano, e você reformou a caixa E nem parece que foi reformada, hein? Parece que é zero Eu só sei que foi reformada Porque você tinha me mandado uma foto antes Se não, nem parecia, mano Olha aí, galera Ficou louca, viu? E é o seguinte O Tiagão montou ela Aí eles já trouxeram aqui pra montar a suspensão Montar a suspensão zero nela E a bicha vai ficar louca Vai ficar topíssima Olha aí Falando em rifa aí Você viu lá a minha lá A rifa do meu assaveiro, mano? Eu que vou ganhar aí Só 10 reais Você tá comprando? Eu que vou ganhar aí É isso aí, meu brother Vou comprar tudo E é o seguinte, Tiagão Os caras, tem muita gente que tá afim dela, hein? Os caras tá colocando dinheiro Falou, o ganhador aí, hein? Qualquer coisa Só comentar com nós Que o Pix entra na conta Eu, o Pix tá lá Só fico esperando Mas na verdade Você já tem o som completo, hein, Tiago? Eu tenho Tá só esperando o assaveiro, né? Aparecer na área Tô esperando a coragem Mano, esse cara, ele é louco Ele montou o assaveiro Que o assaveiro sua tinha o quê, véi? 14, 15 36, 280 Mano, de Deus Duas tarantas Raivou de 30 mil Ô, podia pegar qualquer caminhonete aí, né? F-250 Que não tocava, né, mano? Rapaz, Raivou tá naquela ali, ó Vai pegar uma F-zona? E o seu som tá guardado, né? Você desfez da assaveiro Mas o som tá lá Ave Maria Esse cara, ele é louco, véi O bicho é perturbado Então tá aí, ó O serviço que diz É de qualidade Nós vamos reformar, galera Aqueles forros de portas E, mano, vai ficar da hora Vai ver que o Thiagão aí tem o dom Olha a Saverona Savero Exeta Savero aqui é do Clodoaldo Que é o dono da Competicar Savero aqui também ficou muito linda, mano Ficou pancada Que que é isso? Não, e essa F-250 aqui também Olha que trenzão perfeito É, galera Segura só Porque, mano, tem tempo demais Tem muitos anos que eu tô sem som Agora o Thiagão vai realizar meu sonho Não, Thiago? Na hora Espero que você vai ficar feliz Espero, já tô feliz Só de eu trazer meu forro de porta Ficar ali Primeira coisa que eu tenho que levar É uma desídua 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 Goiânia Vocês sabem que tem muita loja E eu tô trazendo meu carro pra cá Pra privilégio Porque não ia levar pra qualquer lugar Porque a loja é qualidade, né, mano? É, galerinha Vamos deixar os forros aqui Na privilégio Pra quem não sabe Esses forros aqui Eu achei, mano Eu achei esses forros Falei, cara Vou montar meu carro Tinha até perguntado pra Deus Eu falei, Deus, monto meu carro ou não monto? Eu achei os forros usados Que ainda dá pra recuperar Então Esse aqui vai me servir durante um tempo Depois eu faço Um outro top 3h28 da manhã Família, continuando o rolé Ó, tamo de Saveiro Nossa Saveirona quadra Estamos dando um rolézinho nela hoje Já tinha um mês Que eu não tirava a bichinha da garagem Então hoje resolvi dar aquele rolézinho nela Galera, quem é dessa época aqui Comenta aí, ó Andar de carro com o Neon ligado Essa época aqui é das antigas, hein? Rodando o trem Resplandespe É, então hoje é aquele rolézinho na Brava Mano, e tá tarde E eu quase não ando na Saba Aí hoje cheguei em casa tarde Já era 10 horas da noite Falei, mano Vou dar um rolé nela Aí eu nunca falo que eu tô levando ela pra minha outra casa Pra ficar lá Pra me colocar os forros de porta que tá faltando Dá todo o grauzinho que falta aí Pra logo logo Ser de alguém de vocês Que está participando da rifa Essa aveirinha aí, ó De boa O ruim daqui na cidade Que é os buracos, mano Buraco demais que rola aqui Aí, olha Que pega com a parte mais lisa, ó A bicha fica de boa Olha aí, teto solar Da hora, família Saverona que é chave Rapaziada, olha só quem tá aqui hoje Olha o João Pedro aí do canal daquele pique Salve, rapaziada, como é que é? Ô, e a novidade, como é que é? Vai Vamos legalizar a doida aí, né? Rapaziada, esse menino pegou essa saverona Cross G5 A bicha tem até teto, mano Olha só Isso aqui foi um achado em Brasília, né, mano? Isso aqui foi um achado Foi a ponta pra querer trocar de carro Já tava doido Né? Nem tinha vendido a outra saveira ainda Já comprei Já comprou Abre ela aí pra nós ver Aí Rapaziada, olha o interior dessa saveira Olha o teto Rapaz, esse menino tá enjoado, hein? Ô, fiquei sabendo Que o despachante me falou Que você trouxe até as rodas já Pra legalizar Deixa eu ver esse modelo dessa roda Vem de Brasília Vem pra legalizar, mano A braba Tem um monte de roda aqui, mano É step, é não sei o que Saveiro antes de ter som, né, velho? Serve pra essas coisas, né? É carregar Coisa pra caramba Igual a que você tinha Vamos ver aí, vamos ver Não é não? Idêntica Nossa, essas rodas é lindas demais, mano É igual a que você tinha Caramba, olha só Nossa, vai ficar bonito, hein? A voz da experiência tá aí, né? Já montou Vocês sabem como é que é E deixa eu te falar Vamos montar essas rodas agora Nesse carro seu? Uai, vamos Tá fazendo nada? Vamos arrumar um Um macaco bom? Galera, e é o seguinte Essa Verona tá aqui Trouxe ela pra gente colocar Os forros de portas Vamos colocar os forrinhos Dar um grauzinho nela Porque logo, logo aí Tá chegando, hein? O dia de entregar pro dono, mano A rifa dela, 10 reais Já comprou? Já comprei sete números Sete números? Pergou a promoção? Claro Você paga Pede sete Paga cinco De jeito Nossa, é isso aí Eu não vou nem falar Eu ia até gravar um vídeo Andando com você Mas não vou nem gravar Porque se não depois vai Que eu ganho Os caras vão falar Que é mais ou menos Que é marmelada, né? Se você ganhar ela Você venderia? O que você faria? Rapaz, acho que eu venderia não Você ia montar as duas, né cachorro? Ia deixar isso aqui Só pros campeonatos Arrastando E aquela ali Essa aqui, fi Essa que ganha troféu, viu? A bicha encosta Frente e traseira Tudo, fi Aí é a doida Dependendo É porque agora Essa nova lei Tá foda, né? Mas dá pra botar o tanque ali Botar o treinador Botar o tanque no Na carroceria, né? Botar a rodinha ali Pra rodar Pra rodar Ela já é toda Trabalhada pra isso O meu projeto foi isso Eu coloquei o tanque Aí depois eu voltei Você lembra? O projeto tá feito, mano É só passar o tanque Pra você me pôr a bicha Pra arrastar Eita, poxa João Pedro vem animado Meu menino Hoje tem que vir animado Aí é mais um membro aí Pra nossa equipe agora Esse aqui Todo mundo já conhece? É o mais enjoado Aí eu nem preciso falar Ele mesmo já fala Que que é isso? Então, mano Vamos Colocar essas rodas Vamos cortar essas molas dele Pra passar na vistoria ali Porque Brasília lá é zinca, né, mano? Todo mundo de Brasília Cola em Goiânia pra cadastrar Porque lá Essas medidas de pneu não passa Lá é maior enjoeira Tem que levar as mãos até da mãe Até da mãe Se sua mãe tivesse em documento Já não passa o carro E a mãe vai presa Moço, Brasília é osso, filho Escondi a torta E aí, homem Só escutei o barulho da câmera Eu falei, vai E aí, como é que ficou o carro? Oxe, tá aí Só o ouro Pronto pro desande Oi, você tá ligado A hora que você andar nela Ela vai baixar, né? Que agora a mola tá alta Ela vai dando uma sentadinha Não, é Nossa, vai ficar da hora, mano Você tá louco Ele já falou aqui Olha lá Olha aí Ficou Enjoada Rapaz Ficou da hora, viu? Só baixar agora Agora é só baixar Na vida tem seus altos e baixos Mas vai ficar baixo também, né? É, é Tá louco, filho Tal da bicha aqui tá zera Tá bonita Quanto no Pix? Quanto no Pix? Deixa ela quieta aí Quer ir embora de olhos pra Brasília? Ei, dois Vamos trocar, pô Não, não A Saveira não pode, não A Saveira é da galera que tá assistindo Vamos trocar, pô Vamos trocar na moto? Não, é doido, né? A moto desse aí Minha mãe é doida, mas Eu não tirei carteira de moto Ela fez meu pai vender a moto Sério, mano? Essa aqui pra Brasília E aí você demora uma hora No máximo Oxe, ligeira, né? Uma hora pra... No máximo uma hora Pra menos Então, ó Ficou bonita a Saveira Então vai lá legalizar agora, né? Vamos, daqui a pouco eu volto aí Então demorou Vamos Já mostra o laudo Já mostra o laudo pra galera Goiás Soluções é rápido É, o bicho é bravo, viu? O cara que manda Então é nóis Até agorinha Daqui a pouco eu tô aí de volta Fechou É, galerinha Ó, de rolé Com os meninos Fazendo a cena, ó Olha só os carros desses Tá top Polão da Paradise Pensa num carrinho Que tem um grave forte Rodinha diferenciada Da hora, mano Olha essas rodas da Land Rover Esse menino não tem limite não, viu? Pegou as rodas da Land Rover E... Modificou, mano Ó, mudou os furos e tudo Ficou massa, mano Ficou da hora E hoje eu resolvi, né? Tirar o goleta da garagem Ainda vou colocar a suspensão a ar Tá só Com as molinhas cortadas mesmo Uma preparadinha Simples Mas só pro rolezinho mesmo, mano Logo, logo aí Vamos deixar ele top Daquele modelão A bateria da minha câmera Descarregou, família E não deu pra mim Terminar de gravar lá Com o João Pedro Trouxe a saveira dele de Brasília Pra gente tá gravando Ele pagou baratíssimo Naquela saveira Bem conservada Então, mano O carrinho dele vai ficar top Ele tem um canal no YouTube Tá aí na descrição O canal dele Coisa top Demorou? Então valeu demais E tamo junto Até o próximo vídeo Valeu!